Estamos aqui na reinauguração da escola Eduardo Longa aqui no Caboto. Olha só que imagem, que imagem espetacular. Vou interromper a prefeita Eunice que está acompanhando este momento ímpar. Prefeita, o que significa para a senhora essa experiência com esse garotinho e principalmente em ver mais uma escola reinaugurada aqui na zona rural do nosso município? Com certeza é uma emoção muito grande saber que a gente está dando esse equipamento para a zona rural, aqui na localidade do Caboto. Dizer que essas mães, os filhos sendo assistidos, porque vão entrar aqui na escola de tempo integral, que eles vão vir de manhã, só vai sair à tarde com almoço, com lanche, tudo enfim. É gratificante saber que a gente tem buscado trabalhar em prol da população da zona urbana e da zona rural. Estamos aqui felizes, eu a secretária, todos aqui, a localidade, todo mundo aqui feliz. Esse equipamento tão lindo, igual a zona urbana, então isso é importante. A mesma responsabilidade que nós temos com relação à zona urbana, todas são iguais. Muito obrigado, prefeita, pela entrevista. Vamos aqui agora interromper também a secretária de Educação, Sleide Ibirussu. Vamos aqui passar para o lado de cá. Hum, até bolo tem. Nossa, daqui a pouco eu vou comer, viu? Muito lindo este ato aqui, ó. As crianças felizes. Temos aqui, ó, do ladinho, mas temos ali alguns brinquedinhos também. Secretária, prazeroso demais ver a comunidade da zona rural, muito feliz. É, bom dia a todos. É muito bom, é muita emoção muito grande poder fazer isso para essas crianças, porque isso é sinal de respeito, isso é sinal de amor. E é o que não falta, respeito e amor por parte da educação e com o apoio total da prefeita. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é para dar dignidade ao pessoal da zona rural. Que eu digo, para mim não existe diferença, zona rural urbana. O que nós fazemos lá, estamos fazendo aqui também. E aqui eu te digo, também com um carinho muito grande, com um amor muito grande por todos e respeito pelas crianças e pelos pais das crianças. Muito obrigado, secretária. Nesse momento aqui vemos o carinho das crianças, a Prefeitura Unice sempre atraindo crianças. Incrível isso. É, com certeza. Eu queria aproveitar também a oportunidade de agradecer a todos os colaboradores da SLEJ, a toda a equipe da educação, que tem feito a educação diferenciada nesse nosso município, e a todos os servidores públicos. Porque eu sempre digo que uma gestão não se faz só, se faz todo mundo realmente com compromisso para com a coisa pública. É isso aí, muito obrigado. E você, pequenininha, para fazer qual maquiagem aí? É o quê? É um tipo de pintura? Como se chama essa arte, minha querida? Como é o seu nome? Uma borboleta, né? Uma borboleta? É, como é o seu nome? Como é o seu nome? Joelma. Joelma, você já faz esse trabalho? Sim, eu sou professora de teatro. Ah, você é professora de teatro? Sim, sim. Trabalhei na escola, na rede municipal do ano 2022. Muito bom. E você, pequenininha, está gostando da reinauguração? Está gostando da visita da prefeita Eunice? Sim. Como é que ela é? Fala aí. Eu estou sentindo muito alegre, né? Por ela estar aqui, fazer essa escola linda para as outras crianças como eu e tudo mais. É isso aí, maravilha. Ato maravilhoso, é isso aí.